Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali até no dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. Próximo código 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é POMBO, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher. Tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar, chegamos a dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso aqui vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá, gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui, foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido, pode pegar aí quem ganhar ganhou. Rapaziada, é o seguinte. Hoje quem tá aqui com vocês é o Mike, o Xaropinho. Nós vamos ir ao canal do Panda aqui. Nós vamos arredondar aquele saldo. Então, acaba o seguinte. Vamos fazer um aprimoramento de 96 para 500. E depois disso, nós vamos começar as aberturas de caixa. Vamos ver se vai dar bom ou se não vai dar bom, né? Porque normalmente, você viu, né? Normalmente tá dando meio... Meia zebra aqui nos aprimoramentos. Manda um salve aí pra ele, Xaropinho. Fala. Vamos lá, Xaropinho. Vamos lá, Xaropinho. Vamos ao... Tem que ser uma... Que bonita. Não tem que ser bonita. Quinhentinho, né? Quinhentinho. Chegou pra baixo. Vai, escolha. Bonita aí, cara. Parece que me botou o que, né? Fala, o vinho. Aquele vinho em cima da direita do aparelho ali. É, essa daí. Se teve um vídeo que nós tentou pegar ela, não viu de jeito maneira alguma, meu amigo. Ah, foi raizinho agora. Fundo 96.78. Já tá no inventário? Já veio, já tá lá. Vixe Maria. Ah, receba. É... Tá no inventário. Ah, meu Deus do céu. Já começou bem, já. Vamos ver aqui. Rapaziada, eu e o Xaropinho entramos no consenso que nós vamos abrir essa caixa aqui. Ainda vai gastar 300 dolinhos nessa caixa aqui e ver quanto que nós conseguimos só nessa caixa aqui. Então nós não vamos dar aquilo em nenhuma outra caixa, só nessa daqui. Aí ainda vai ver o que vai conseguir no final do vídeo. Ainda vai fazer a soma aqui e ainda vai ver se foi Profit ou se nós se lascou. Vamos lá, Xaropinho. Você quer começar com o ponto. Vamos revezando aqui de 1 a 10. Você quer quanto? Humilde, humilde, 3. 3, 3 humilde. Rápido ou lento? Lento, lento, rápido. Vamos embora. Quando eu sentir que é rápida, aí vai embora. Vamos ver as skins. É a de Páscoa, né? O que mais temos? Pô, acho muito louco essa daqui. É, já pensou? Não, podia ser tipo fazer uma animaçãozinha, né? Abrindo tipo um ovinho de Páscoa, né? Já pensou? Abrimos aí. Um vez. Que que vendeu os pais? É esse, Xaropinho. Aluminum. Agora é minha vez. Eu vou de 5 aqui. Vou de 5 caixinhas. Vamos embora. 5 caixinhas. 5 caixinhas lenta, bora. Tem uma luvinha, uma luvinha, uma faca? Só uma luvinha. Só uma luvinha. Só uma luvinha. Só de uma luvinha nas caixinhas tudinho que nós abri. Só uma só. Só uma nos 300 dolinho, né? Eita, Xaropinho. 3 e... Para salvar. Maria Jeová. E agora? Você quer quantos caixinhas? Fale. 4, 4. 4 lento, 4 lento. 4 caixinhas lento. Vamos embora. Vai. Só uma luvinha. Só uma luvinha. Não é pedir muito não. Pode ter uma paquinha também, né? Viu? Alguém tem 12? Não, põe 23. Rode é bom. Não, no final nós vamos ver se deu bom ou não. Vamos, vamos. Vamos. Agora vamos para 10. Vamos. Subir de patamar. Vamos lá. Loucura, 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 loucura. Vamos lá, Xaropinho. Rodando a rolai, tá rodando. Ah, minha paia mata. Eita. Ah. Ah. Ali todas as 12 só para nós. Vamos lá. Vamos jogar só de 12. A bacana do jogo. Nós vamos jogar só de 12. Baixa a pena. Tem mais 200 da linha. Bora. Dá um tiro rápido. Um tiro rápido. Meu Deus do céu. É agora. A linha luvinha. Nesse tiro rápido. Ah. 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 E usar a luva aí. É a pior que tem, eu acho. Ave Maria. Vamos ver. Um tiro lento. Meu Deus. Tá certo. Será que vai vir uma luva nesse terrestal? Não é possível. Pode vir a pior. A pior. Você tem que ter oito. Opa. Ó. Deu bom. 40 doll. Opa. 11 dollinho. 40 doll. Fala dele. Fala. Aí. Fala da caixa. Fala quantas? 3. 3 lentes. 3 lentes. Tem que ter mais uma faquinha aí. Ó. Essa luva aqui ó. De motoqueiro aqui ó. Com essa sniper aqui. Isso aqui. Estaria bom. Ave Maria. Não paga nenhuma caixa. Ó rapaziada. Lembrando. Isso daqui. Nunca faça isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo aqui só para vocês verem. Para vocês testarem. Lembrando. Tem muito vídeo aí no site. No canal aí. Para vocês verem qual caixa é boa. Qual não é. Se tirar sua conclusão. Ela vai tentando toda a estratégia possível. E vocês abortam a melhor estratégia que vocês achar. Vou de 10 de novo. Puxa aqui na outra. Deu bom. Então vambora. Deu bom na outra. Tá ruim porra. A que deu bom foi de 5. Ah. Deu bom porra. Sei que tá sendo. Deu ruim. Uma faquinha. Uma faca. Eu botava ali embaixo. Pô caraca. Essa daqui. Aí ó. Deu bom. Fala. Fala. Abertura. Bota 5. Não. 5 lenta. 5 lenta. 5 lenta. É. 5 lenta. Tá. 21. Cara que tá salvando essa pistola aqui. Tá. E a fama. Deu de novo. Passa ele. Que maria. Não nós não sentimos nenhum cheiro da faca. Eita. Até o bom hein. Eu vou de duas rápidas. Se não meu amigo. Nossa. Cara que toda vez que abre rápido. Vem isso aqui né. É pra falir rápido rapaziada. Isso daqui. Bora Jelupinho. Ó. Tá ali. Duas rápidas. Duas lentas. E uma rápida. Duas rápidas. Aqui? Duas lentas. Aham. Duas rápidas. Duas rápidas. Não é pra não vir nada. Agora duas rápidas. Duas lentas. Duas lentas. Duas lentas. Qual é a outra? E agora eu posso me apresentar. E uma lenta. Ou e uma rápida. Uma rápida. Um amigo do céu. É agora. É agora. Com a facinha minha. Com a luzinha. E agora é rápida? É rápida? Não. Uma é uma. Uma. Uma rápida? Uma rápida. Nossa. Eu vou fechar o olho e me diga a tragédia. Eu vou saber da sua reação. É. Eu já sei que deu ruim. Ave Maria. Tentar novamente. Olha. Tem mais 72 dolinhos para isso para nela. E no final nós juntamos tudo e fazemos um contrato. É só dessa caixa. Bora ver aqui. Eu vou de 10 de novo. O resto eu deixo para vocês. Os outros 29. Aí você vê. O que você quer fazer na caixa? Já está o caixa. Isso. Eu acho que deu ruim. Opa. Nossa. Brilhando assim. Não é? Podia. Olha. 2 logo. Ela vem. Nem assim. Vale. Dá ali 5 rápida. Agora vem. 5 rápida? Aham. Aí vai acabar uma rastada ali. Sobrou acho que duas. É. Duas. Nossa. Maria. Lá vai. Vai que. Está tomando lucro. Recuperado. Acho que recuperou não. Para a verdade. 200 dolinhos só. 200 dolinhos é muito ainda. Se tiver dado 200 é muito ainda. Ave Maria. Vamos lá. Vamos aqui rapaziada. Ver quanto que. Quanto que deu. Meu amigo do céu. Chega. Vender tudo. Nossa. Então tenta dar um ganho. Não mais. O que que não pode fazer aqui. Vamos vender tudo. Vamos vender tudo. Vender tudo. Só que agora rapaziada. Está vendo o dia que deu né. Solou 231. Xarapinha. Não. Nós temos que tentar fazer isso aqui. Virar pelo menos 5. 5. 5. E vai ser aqui ó. Vai ser aqui no aprimoramento. Vai. Primeira aquela sua. 31.6. Para quanto? Para 200. Quero ver no vinho. Para quanto? Para 200. Já está no inventário já. Pode clicar aí. E clicar no inventário. Você vai ver. Bota aí. A sexta. A penúltima ali ó. Onde está no inventário já está lá. Estou falando para você. Essa parte só não. Acho que isso perdeu no caminho. Acho que. Foi interceptada. Acho que veio para o inventário errado hein. E eu não digo. Que talzinho lazarento hein. Meu amigo. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Humilde. 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 Essa cor de cobra aqui ó. Essa cor de cobra ó. Eita. Essa cor de cobra. 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 Ah não. Por quê? Não posso falar assim. Nossa. Ele morre no lugar. Nem jeito. Já está no inventário? Não. Corrida. Já está no inventário. Pode clicar lá. Não. Caralho do que você sou. Estou de ouro. Estou de ouro. Bota aí para 450. Quanto para 450? 50. 50 para 450. 50 para 450. Vamos fazer assim. Ah eu primeiro. É ela. É essa? Está perdida. Essa daí mesmo. Ela está aí. Está querendo vir para o nosso inventário. Não tem nem que subir. Tira outra. Tira outra. Bota dois. Na verdade. Outra vez. Vamos dar uma atualizada aqui na página. Tira mais rápido. Fora. Ela fez isso. Só para. Agora. Ih. Se perdeu. Se essa é a final parcela não. Ainda bem que não foi. Qual? Tem que digitar o valor ali. Não sei não. Não sei gente. Sua página? Não. Achei que já ficava sal. Cadê? Ela. Não. Não. Você tem que tirar o bagulho do valor né. Agora sim. As mesmas coisas. Vai cagar no mato. Bota quatro. Bota quatro. Bota quatro ali de cima. Essa daqui? É. A gente está ali. Arramo quatro e a meta. É. Quatro e agora. Agora sim vai no mato. A meta é qual? A meta é qual? Você tem que colocar 500? Então a meta é qual? 500. Então rapaziada. Ou vocês vão ficar com a nossa glória. Tem que outra ver aí. Clica. Ou você vai ficar com a nossa derrota. Rapaziada. Então é isso. Vou falar para vocês o seguinte. Nunca. Nunca. Nunca faça o que eu quero que eu está fazendo. Isso aqui. É coisa de louco. Vai na manha. Vai na cama. Não se esqueça de usar o código POMBO. E BOMBO nas suas depósitos aqui no site. E é nóis. Até a próxima. E fui.